O que é que está oculto dentro da humildade que Deus guarda tão preciosamente? O que é que Deus esconde na humildade? Há um mistério de tesouros gloriosos dentro da humildade que não é todo mundo que alcança. Porque a maioria das pessoas não são humildes por natureza. Não são humildes. Humildade não tem a ver com aparência física ou com falta de dinheiro. Humildade, na verdade existem pessoas que não têm nem um centavo no seu bolso, mas são cheias de orgulho. São pessoas soberbas. Humildade não tem a ver com o teu estatuto social. A humildade é um estado de espírito que reconhece que a capacidade não vem dele, mas vem de Deus. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Irmãos, reparei pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis. E aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Afim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A Bíblia fala que Deus não dá a sua glória a outrem. Deus não dá a sua glória para ninguém. E nessa parte não dá para ninguém a sua glória. Não tem a ver que Deus não pode compartilhar glória com você. Mas tem a ver com vanglória. Aquelas pessoas que se orgulham. Porque o orgulho não tem glória de Deus. O orgulho não pode sustentar a glória de Deus. Somente a humildade. A Bíblia diz que a exaltação só vem sobre aquele que se humilha perante Deus. Aquele que reconhece que a sua força vem de Deus. A sua sabedoria vem de Deus. A sua capacidade vem de Deus. Ele depende inteiramente de Deus. E quando nós nos humilhamos diante de Deus. Os tesouros de Deus começam a se abrir. O primeiro tesouro que se abre é a graça de Deus. Graça significa favor e merecido. Graça significa dons que você não fez nada para ganhar. Dons que você não tem capacidade para fazê-los acontecer. Mas Deus de graça te dá. Deus abre porta onde você não tem chave para abrir. Deus te traz pessoas onde o padrinho na cozinha não trouxe. Deus abre caminho onde não há caminho. São tesouros da humildade que a graça traz para a tua vida. Em questões de créditos diante de Deus. Não está naquelas pessoas mais capacitadas. Está naquelas pessoas mais dependentes. Crédito diante de Deus. Não vem pela tua capacidade, pelo teu dom. Mas pela tua dependência. Porque dependência traz graça. E graça traz milagre. Alguém quer graça de Deus? Alguém quer ver os tesouros de Deus? Deus escondeu partes de si mesmo. Em outra pessoa que não é você. Deus escondeu partes dele próprio. Em outra pessoa que não é você. Que só a humildade é que vai te fazer receber essas partes de Deus. Deus deu dons para você. Mas não em você. Que só a humildade é que vai te fazer receber. Deus deu dons para você. Mas não em você. Que vão vir através de outra pessoa. Que só a humildade vai fazer você receber. O orgulho. A soberba. Ela traz paralisia na sua vida. Você não cresce mais. Quando você pensa que é autossustentável. Quando você pensa que já sabe tudo. Quando você pensa que você pode tudo. Não depende mais de Deus. Não depende mais de Deus. Ah. Você já não cresce mais. É preciso humildade para você reconhecer. Que você não tem algo que o outro tem. Mas que Deus te deu. Através da outra pessoa. E o motivo disso tudo é por causa da sua glória. Deus diz assim. Para que nenhuma carne se vanglorie. Na sua presença. Isso tudo nos ajuda para nos mantermos unidos. Se Deus tivesse nos dado tudo. Nós não íamos querer depender de ninguém. Nós não íamos querer estar unidos a ninguém. Porque nós íamos nos sentir autossustentáveis. Super heróis. Não precisamos de mais ninguém. Mas não. Deus nos ajudou. Repartindo as suas graças. Em cada um de nós. Não é igual. Mas cada um tem uma parte de Deus. Que o outro não tem. Então um é solução para o outro. E o outro é solução para o outro. Um tem algo de Deus. Que o outro não tem. E o outro também tem algo de Deus. Que o outro também não tem. Quando acontecer a necessidade daquele dom. Você vai ter que procurar alguém. Que não é você para ouvir. E assim vai edificar mais a tua humildade. Eu vejo Deus em você. Eu vejo o dom de Deus em você. Eu vejo tesouros de Deus em você. Glória de Deus em você. Que Deus não colocou em mais ninguém. Você é importante para Deus. Diga glória a Deus. Há algo que Deus te deu. Mas não está em você. Está em outra pessoa. Para Deus te ajudar a ser humilde. Para Deus te ajudar a você manter unidade com o corpo. Porque o corpo de Cristo. Está repartido. Cristo. Em vários membros. Que não é você. Você pode ser o braço forte. Mas você não é o corpo todo. Você pode ser a perna forte. Mas você não é o corpo todo. Perna para sobreviver. Precisa da boca. Para mandar energia para ela. Então há algo que você precisa. Mas a boca também precisa da perna. Para andar. Para chegar até na comida. Então nós dependemos uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Há uma qualidade. Há um tesouro. Há algo que Deus te deu. Que ninguém mais tem. Mas as outras pessoas precisam daquilo que você tem. Mas você não é autossustentável. Porque também há algo que você não tem. Seja humilde. O orgulho que bate no peito. A dizer que eu já sou. Que eu já tenho. Que eu já posso. Nunca mais vai crescer. Parou no tempo. Já não cresce mais. Só vê aquilo que está diante dele. É cego. Jesus disse assim. Não existiu homem maior do que João Batista. Entre os nascidos de mulher. Por quê? Porque João Batista disse assim. Convém que ele cresça. E que eu diminua. Ele era humilde. Deus disse acerca de Moisés. Profeta como ele. Não houve. Nem haverá. Por quê? Porque Moisés disse assim. Deus. Deus. O próprio Deus. É testificado de Moisés. Homem mais manso do que Moisés. Na terra não existe. Deus se revelou. Deus sempre exalta a humildade. Deus sempre exalta aqueles que se humilham na sua presença. Aqueles que dependem da sua presença para tudo. Aqueles que não se veem como maiores do que os outros. Aqueles que não se veem como soberbos. Que pisam nos outros. Que humilham os outros. Que desprezam os outros. Mas não. Eles dependem apenas de Deus. Aqueles que se humilham diante da presença de Deus. Deus. Eu sei de onde é que eu venho. E eu sei para onde é que eu vou. Eu sei que não é minha força. Não é minha capacidade. Não é minha inteligência. Não são pernas rápidas. Não é dinheiro. Não é nada que eu tenho em mim mesmo. Mas é graça de Deus que veio por causa da humildade. É graça de Deus que me acelera. É graça de Deus que me dá revelação. É graça de Deus que me dá sabedoria. É graça de Deus que constrói o ministério. E o chamado que Deus nos deu. E vai continuar a crescer. Não é porque eu sou mais inteligente do que você. Não. É por causa da graça. Deus não escolheu muitos de nobre nascimento. Eu fico a me perguntar por quê? Deus não escolheu muitos de nobre nascimento. Não escolheu muitos sábios. Não escolheu muitos que são. Por quê? Você não tem desculpa. Porque eu não sou filho do fulano. Eu não nasci naquele país. Eu devia ser filho do presidente. Eu devia nascer numa família rica. Eu devia ter todos os diplomas. Ninguém patrocinou meus estudos. Ninguém fez. Você não tem desculpa nenhuma. Porque se Deus valorizou uma classe de pessoas. Foi aqueles que não são. Se Deus valorizou uma classe de pessoas. São aqueles que não podem em si mesmo. Se Deus não valorizou os que podem. Deus não valorizou os que são nobres de nascimento. Que tem heranças fortes e poderosas. Não. Então você não tem desculpa. Eu não tenho desculpa para não brilhar em Deus. A única desculpa é que você é orgulhoso. Por isso você não manifesta Deus na tua vida. É tempo de você se humilhar na presença. Ai profeta. E eu que nasci como nobre. Como é que eu vou viver a graça de Deus? É muito simples. Rejeita a tua nobreza. Rejeita a tua riqueza. Rejeita a tua capacidade. Faça como Paulo. Paulo diz assim. Eu tenho como tudo esterco. Acho tudo como esterco para ganhar a Cristo. Paulo rejeitou a sua sabedoria. Rejeitou a sua capacidade. Rejeitou o seu nobre nascimento. Rejeitou tudo para ganhar a Cristo. Conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Há coisas que Deus te deu. Mas que não estão em ti. Estão em outra pessoa. Há coisas que Deus te deu. É para você. Mas ele não. Você vê o dom de cura. Quem está a ser curado? Você. Ah eu gostaria de ter o dom de cura. Eu gostaria de ser curado. Deus vai enviar alguém. Com aquilo. Com a resposta da tua oração. É para ti. Mas não está em ti. É para ti. Mas não está em ti. Para te ajudar a manter humildade. Para te ajudar a manter dependência. Para te ajudar a manter-se. De joelho diante de Deus. E reconhecer que Deus envia pessoas. Para solucionar a tua vida. Reconhecer que há pessoas. Que tem coisas que você não tem. Então não despreza ninguém. Não olha para as pessoas de baixo. Não despreze. Não pise nas pessoas. Porque essa pessoa que você está a olhar agora. Aí ao teu lado. Amanhã pode ser a tua solução. Amanhã pode ser a tua libertação. Amanhã. A tua posição. Pode se tornar a posição da pessoa que você está a desprezar. Fala comigo assim. Senhor. Entrega o meu coração para ti. Tira todo o orgulho do meu coração. Que me faz desprezar os outros. Ou falar mal dos outros. Que podem ser a minha solução. Eu sei que o Senhor colocou solução para mim na vida de alguém. Que não sou eu. Me dá graça. Para me conectar com as pessoas certas. Predestinadas para estar comigo no meu chamado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.